Então vamos seguir aqui, o El divulga hoje o resultado da primeira fase do vestibular de 2023, Pedro. Quem está ansioso daqui a pouco vai saber, hein? Porque a Universidade Estadual de Londrina vai divulgar hoje o resultado da primeira fase do vestibular junto com o lançamento do boletim de desempenho do candidato. Os resultados saem às 6 horas da tarde. Desde a última sexta-feira, o gabarito definitivo com as respostas das 60 questões de conhecimento gerais já está disponível no site da COPS. A prova foi realizada no último dia 5 em Londrina, Curitiba, Guarapuava, Cascavel e também o Moarama. Na próxima sexta-feira, que é o dia 24, será divulgado o cartão de inscrição do candidato que identificará o local onde os aprovados deverão fazer as provas desta segunda fase. O exame será nos dias 2, 3 e 4 de abril, exclusivamente agora em Londrina. Segundo a COPS, o ensalamento dos aprovados será definido nos próximos dias considerando as salas do Centro de Estudos da UEL no campus, escolas e universidades públicas e particulares de Londrina. No dia 2, serão aplicadas as provas de língua portuguesa e literatura, em língua portuguesa, língua estrangeira e redação. No dia 3, os candidatos vão fazer a prova discursiva de conhecimentos específicos. Cada curso indica três disciplinas. A relação pode ser consultada no manual do candidato no portal da COPS. Para o dia 4 de abril, já está prevista a prova de habilidades específicas para os candidatos dos cursos de arquitetura e urbanismo, design gráfico, design de moda e artes visuais. Nesse vestibular estão sendo ofertadas na UEL 3.100 vagas, sendo que 2.541 são via vestibular e outras 559 por meio do Sistema de Seleção Unificado, o SISU. Os aprovados deverão iniciar as aulas no dia 17 de julho. No vestibular desse ano, mais de 20 mil inscritos tiveram nas provas, só que quase 8 mil deixaram de participar na primeira fase. O índice foi considerado alto, mas era esperado pela equipe da COPS por conta do resultado do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, também pela data de realização das provas em março e abril deste ano, em que outras universidades já estavam com as aulas iniciadas. O vestibular do SEMP gera essa expectativa, movimenta a cidade. Hoje, então, muita gente vai ficar feliz e outros tristes vão começar aí no final da tarde, no comecinho da noite. O que desejamos é sorte para todo mundo, que ninguém desista, né? Exatamente, né? É uma derrota, mas depois também tem vitórias aí, não pode desistir. Não vai ter vaga para todo mundo nesse momento, como nenhum vestibular, especialmente nas universidades públicas, então a questão é realmente persistir. A gente agora entra numa segunda fase, com provas totalmente aqui em Londrina. A gente vem de um vestibular atípico, com 35% de desistentes na primeira fase, que é um número altíssimo, né? A gente, se não me engano, sempre teve aí entre 16 e 17. Isso não passava disso. É, não passava disso e a gente chegou aí a mais de 30% de desistentes, né? Por uma série de questões, a universidade decidiu fazer esse vestibular totalmente fora de época, os outros cursos todos, tipo USP, Unicamp, as grandes faculdades aí federais, estaduais, federais, não, as estaduais, né? De outros estados, realizaram os vestibulares antes, todo mundo já matriculou, muita gente acabou desistindo e nem vindo para cá, né? Agora entramos aí na segunda fase. E essa dificuldade das datas, porque teve aquela época da greve dos professores, ficou uns dois anos com o vestibular atrasado. Atrapalhou tudo. O ano começou a ser atrasado e agora, por causa da Covid, de novo. Mas eles podiam ter pensado nisso, antecipa o vestibular, começa a aula depois. Mas isso não foi analisado, vão fazer tudo para frente e não analisar o mercado, né? Talvez seja um pouco de falta de experiência mercadológica para encarar um vestibular, porque mesmo as públicas precisam olhar para isso. Precisa deixar o vestibular atrativo, senão daqui a pouco vai ter cada vez mais abstenção da existência. Na Jovem Pan News Londrina, 10 horas e 40 minutos, se tiver para um intervalo rápido, voltamos daqui a pouco com entrevista aí, falando em relação à campanha de incentivo para uma alternativa, para motivar vendedores e ampliar também as vendas. Então, voltamos daqui a pouco.